Música São seis décadas de experiência, de tanto acompanhar o cotidiano, Galeco desenvolveu o que ele considera leis de sobrevivência. São mandamentos, os dez mandamentos do rei da sinceridade. Música Lei número um Para o galego, a prisão para os bandidos é um privilégio. Não tem perdão, é pena de morte. A gente não tem mais o direito de ir e de vir. Se você vai no velório, você é assaltado. Se você vai numa choqueira, você é chamado de vagabundo pelo marginal, quando o vagabundo é ele. Eu acho que é preciso que nós tenhamos nesse país a pena de morte para ver se melhora a coisa. Piorar não pode. O cara que estupra, o cara que mata uma criança, o cara que mata uma mulher, simplesmente confiável na impunidade, esse merece sim ir para a cadeira elétrica. Na praça, para todo mundo ver. Porque o cara vai ver e vai dizer, poxa, eu vou pensar duas vezes antes de cometer essa besteira, porque eu também vou ser executado na cadeira elétrica. Aí o bandido podia sofrer o que o escravo sofreu. Eu sempre fui contra a escravatura. Hoje, meu amigo, nós estamos escravos dos marginais. É isso que eu não aguento mais. Bandido bom é bandido morto, meu amigo. Fim de papo. Lei número 2. 90% não tem condições. Tinha que passar o resto da vida apodrecendo na cadeia. Delegacias lotadas, presídios sem vagas. Segundo o galego, não há como recuperar criminosos. Lá em Jaboadão dos Guararapes, no Recife, eu sempre gosto de lembrar isso aqui, porque ele tocou muito. O cara foi para visitar a mãe e não apareceu para visitar a mãe. Não está o indústria de Natal, que inventaram para bandido. Eu acho que o bandido tem direito a nada. O bandido tem que ser tratado mesmo é na taca. O cara sabe o que ele fez? Estuprou uma jovem de 17 anos que estava em estado vegetativo. Então o cara desse não tem recuperação. Você pode ver, 90% daqueles que saem vão cometer o mesmo crime. Lei número 3. Hoje está todo mundo com tatuagem, artista. O cara bota o negócio, tem que ir na língua. O outro é que, pelo amor de Deus, eu acho uma porcaria. Para ele não tem essa história de preconceito. Pintou a pele, meu amigo. Não pode ser sério. Quando eu tirei um desgosto muito grande, meu filho tivesse tatuagem. Ele pega, você vai no emprego, você vai pedir, por exemplo, uma vaga de emprego, chega lá, todo tatuagem pega mal. O cara bota o negócio, tem que ir na língua. O outro é que, pelo amor de Deus, eu acho uma porcaria. Lei número 4. Usar brinco, brinco é para a mulher, meu amigo. Para o galego, a regra é clara. Brinco foi feito para a mulher. Eu acho aquilo esquisito, rapaz. Brinco é para a mulher. O cara chega, rapaz, se o filho meu usasse brinco, eu botei ele para fora de casa, rapaz. Homem não usa brinco. Não estou dizendo que quem usa não é, porque eu não vou brigar com os colegas da televisão. Mas tem uns caras aqui que, pelo amor de Deus, rapaz, usam aqueles brincos, um poçante. Será que eles acham que aquilo é bonito? Nota zero. Acho nojento, inaceitável. Todos os aspectos, o cara macho vai brinco. Brinco é para a mulher. Lei número 5. Dondóquia é aquela pessoa que vive em salão. Gastar dinheiro com cabelos, unhas, maquiagens, para o galego, tudo não passa de bobagens. A Dondóquia é aquela, meu amigo velho, que tem um cheque especial, vive na babescamente, todo fim de semana está no salão, minha mulher está com esse defeito, mas só que eu sou liso, mas o galego já está em salão todo sábado. Então a Dondóquia não é um termo agressivo não, e nem pejorativo. Até ali, peço comia com raiva de mim. Dondóquia é aquela pessoa que vive em salão, todo sábado vai no salão, que não gostava de domingo e por aí vai. E às vezes, esquece até de fazer com o limbo do marido, que está no salão se belezando. Por isso que eu acho, eu respeito a Dondóquia. Agora, se eu fosse mulher, eu ia uma vez no mês só. Lei número 6. Mulher com mulher, homem com homem, é esquisito, meu amigo. Ele não admite a existência de casais formados por pessoas do mesmo sexo. Rapaz, tu já pensou, o homem casando com o outro. Aqui minha esposa, passar a lua de mel, mulher com mulher, homem com homem, é esquisito, meu amigo. Até os animais, rapaz, os animais, é bom ver isso aí. Agora, tem gente que acha bonito. Eu não acho. Aí o cara, ah, mas naquela época usava cabelo grande. Usava, usava cabelo grande, mas não tinha esse negócio que tem hoje não. Essas colherbações não tem hoje não. Eu já fui a uma festa, aqui em Terezinha, que eu contei 50 rapazes bem novinhos. Tinha 30 caras daquele time. Aí eu pergunto, seria uma doença? Seria um comportamento inadequado? Não sei, me perdoe, me perdoe os amigos que eu tenho, mas eu vou morrer dizendo que acho esquisito. Embora, embora, respeite ao princípio de cada um. Agora, que é esquisito, é, né? Pelo amor de Deus. Lei número 7. Duas cerveiras não faz mal ninguém, não. De acordo com a lei, nem todo mundo tem condições de beber e dirigir. Mas para o galego, a coisa é diferente. O grande segredo da bebida, meu amigo, velho, é você saber beber, rapaz. Tem cara que bebe duas cervejas, aí desce uma mulher casada, viu? Eu tenho alguns amigos que não podem beber, porque ficam fissando, botando os outros em confusão. Não vou declinar os nomes, mas todo mundo sabe quem é. Então você tem que saber beber. Por exemplo, eu bebo socialmente no final de semana. Nunca bati no meu carro bêbado, nunca me der sono, vai para a casa dormir. Nunca matei ninguém. Claro que você não deve misturar a bebida com a direção quando você não sabe. Pô, e você vai beber uma caixa de cerveja? Está errado. Mas duas cervejas? Duas cervejas, rapaz. Pelo amor de Deus, o cara fica bebo com duas cervejas, ele é um doente. Eu dirijo. Sem problema nenhum, meu amigo, velho. Primeiro que eu bebo lá perto da minha casa, é um quarteirão. Vou até a pé se eu quiser, mas eu preciso ir de carro. Lei número 8. Eu acho que é importante, viu, que os filhos entendam que chega uma certa época que você tem que caminhar com seus próprios pés. Não importa de quem são os filhos, completou os 30, é rua. Olha, não é nem depois dos 30. Eu, com 15 anos, eu já trabalhava. Eu tenho uma carteira do trabalho do menor guardado até hoje. Aí tem uns caras aí, rapaz, que querem passar a vida todinha dependendo dos pais. Eu vejo muitos aí que têm emprego, que vivem bem, aí dando trabalho para o pai direto. Os que não têm emprego, tudo bem, eu ligalo. Para até ficar ainda no acolhimento dos pais. Agora tem uns caras que ficam para levar vantagem. Agora, engraçado, os meus não saem de casa, nem a pau, rapaz. Lei número 9. Aquele que disse para mim que a terceira idade é a melhor idade, está mentindo. É uma porcaria de idade. Quais seriam as vantagens de ser velho? O galego não enxerga nenhuma. É uma porcaria, meu amigo. Eu queria ter a idade que tem o João Neto, o filho dela aqui. Sabe por quê? Quando eu era mais novinho, eu namorava o dia todo dia, me sentia, eu ia dar dor na perna. Rapaz, é uma vida espetacular. Quando você fica depois dos 60, é reumatismo, é gorda, é enxaqueca, é enzofagite, tudo quanto não presta. Aparece na terceira idade. Eu fico chateado porque eu tenho 61 anos. Eu queria até, era 15, sei da sua idade, então, para deitar e rolar, meu amigo. Hoje tudo me cansa, rapaz. Faz praticamente nada. Quer dizer, eu estou sofrendo muito dessa idade. Isso não é idade de gente, rapaz. Lei número 10. Então, cachorro e gato, sinceramente, eu detesto. Para qualquer pessoa, os animais podem ser uma ótima companhia, menos para o galego. Essa história de dizer que o cachorro é melhor amigo do homem é porque ele não conhece dinheiro, viu? Cachorro não é melhor amigo do homem, não, porque ela quer avançar em mim lá de casa. E é que eu boto água gelada para aquele cachorro todo dia, ele ainda queria avançar em mim. Gato, gato vai dizer, miau! Só porque eu não comprei a comida de manhã, ele fica na minha porta, miau! Me enchendo o saco, rapaz. Então, cachorro e gato, sinceramente, eu detesto. Lá em casa tem, porque a minha mulher tem morta, mas eu detesto. Entendeu, menino? Olha, tu acha, rapaz, que eu vou pegar meu carro, botar um cachorro para passar com o cachorro? Rapaz, eu perdi meu tempo passando com o cachorro. Está ruim, o cachorro mijando, eu a gente para mijar lá. Aqui, meu filho, já mijou? Ah, rapaz, não tem tempo para isso não, cara. Não sou desocupado, menino. Polêmico, ríspido, nem sempre simpático, mas uma coisa ninguém pode negar, o galego é mesmo o rei da sinceridade. É a opinião de cada um. Eu sou preconceituoso, mas não sou obrigado a aceitar homem, casar com homem, mulher com mulher, não sou obrigado a aceitar isso. Quer dizer, eu tenho a minha opinião. Eu não tenho nada contra quem faz isso aí, não. a minha opinião é que tem que ser respeitável também. O cara pode ligar para a televisão e escolher a vontade, direito dele. Nem Jesus Cristo agradou todo mundo. Agora, só quem deu outra fase para bater foi Jesus e o que fizeram com ele. Eu lhe juro aqui por tudo que é sagrado. Eu não acredito no cara que diga assim, ah, eu vou botar um ex-presidiado na minha casa. Bota não. Ele diz, de lá, jogando para a plateia, mas ele não coloca. Eu não conheço nenhum que botou ex-presidiado porque ele não confia mais. Então, não é esse preconceito, é não ficar em cima do muro. Eu, às vezes, posso até me tornar antipático, mas é aquilo que eu penso. E é desse jeito que eu acho que está correto. Embora respeite quem acha que eu estou errado. Tenho certeza que eu não estou errado. Tem muita gente aí que vai para debate para jogar para a plateia. Aí chega lá fora, é, Galicia, você tem razão mesmo. Mas diz lá, cara. Diz lá. Não adianta dizer para mim no meio da rua que eu tenho razão. Eu tenho que dizer lá na hora.